Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Vigia E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama um lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de chamar neste palco O maior cantor do Brasil, Emílio Santiago Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou E nunca leio Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve imprensa De que já vou tarde Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valer Mas vivo com o disco do pijinho Assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama o ar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode crescer Vou fazer Aquela aliança Você pode empenhar O dever ter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o meruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Levo a carteira de identidade Uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde De que já vou tarde De que já vou tarde Sem identidade Que já vou tarde Muita saudade Obrigado 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 Música Oh Brasil, samba que dá Bambuleiro que faz ginga Oh Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil Oh Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Deixa Cantar de novo o trovador A merecora e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Pra mim Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiferente Oh Brasil, samba que dá Para o mundo te admirar Oh Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Oh Esse boqueiro que dá pouco Quando eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Ouvi São essas montes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brincar Oh Esse Brasil lindo e brigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e brandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil Meu Brasil Brasil Meu Brasil Prazer Prazer Prazer, 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 prazer Prazer Muito obrigado, Zé Obrigado, Zé Me magoa, maltrata e quer desculpa Retruca, me trai e quer perdão Me fere e não tem culpa Jesus Cristo, não sei quem tem razão Esse fogo, essa força Corrompe, corrói meu coração Há momentos que paro Acho graça Procuro e não acho a solução Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal Deus diz amor É tão cafona Sobredor que eu já nem sei Se é menino Se é menino E socafoniço Meu amor Se o quadradismo Dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração Como expressão Você Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Tirou partido de mim Que me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer Mas não sei fazer Poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo Dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração Como expressão Você Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou